E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Tô boa? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial onde eu vou mostrar pra vocês imagens novas da nova atualização do Minecraft criada pela comunidade do jogo, tá galera? Essas aqui não são imagens feitas pelo Minecraft Minecraft, Minecraft, mas é pela aba comunidade lá no Minecraft Reddit que todo mundo conhece, o Reddit Minecraft, não sei Enfim, a gente vai ver agora as imagens da nova atualização do Minecraft e como elas poderiam ser dentro do jogo, tenho certeza que vocês vão curtir Então não pula o vídeo, assiste até o final, lembrando que eu tô soltando 4 vídeos todos os dias aqui agora no canal 1 vídeo às 14 horas e mais 3 vídeos shorts, né? Lá pelas 16, 17 e 18 horas, tá galera? Então são 4 vídeos maravilhosos aqui e o primeiro é aquele vídeo de 4, 5 minutinhos que eu tô curtindo mais gravar esses tipos de vídeo e também vocês estão curtindo também, então eu queria agradecer vocês a voltarem a assistir meu canal, muito obrigado Tamo junto e bora que bora pro vídeo, meu Seguinte, pra quem tá meio perdido e não tá sabendo, o Minecraft vai atualizar pra versão 1.19, tá? Que se chama The Wild Update E nela vai trazer novos tipos de biomas dentro do Minecraft Principalmente uma atualização muito interessante no pântano, tá? No pântano vai ter manguezal e tudo mais Vamos ter também atualizações naquele bioma de Betula Barra Locate Biome Betula Eu não sei, é Taiga na verdade, né? Eu não tenho certeza do nome, tá galera? Mas eu acho que é Taiga É Taiga, deixa eu ver Já é... Eu acho que é na Taiga, tá galera? Eu acho que é esse daqui, ó Vamos testar, vamos testar Vamos ver se é esse daqui, tá galera? Mas eu sei que vai ter uma atualização Nesse tipo de bioma dentro do jogo, tá? O que tá acontecendo aqui? Os gatos tão bem loucos, galerinha Enfim, deixa eu ver aqui, olha Eu acho que... Ih, a travaceira, a travaceira, a travaceira, galera Desculpa, mas o meu PC dá umas travadas gostosas às vezes, tá? Enfim, nesse mapa aqui, nesse bioma vai ter uma atualização, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora as imagens que vocês querem ver, ok? Primeiramente eu quero mostrar pra vocês Pra vocês irem lá me seguir lá no Instagram Estucsandar é um MCC7 lá, tô postando stories pra conversar com vocês E algumas fotos também, então muito obrigado Tamo junto, vai lá me seguir que eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? E é isso aí Ó, pra quem não se lembra, esse daqui é o AJ Olha só, ele tirou uma fotinho junto comigo, ó, que bacana Muito legal, né? Essa foto aqui ficou muito legal Bom, vamos lá para as imagens, tá? Ah! Nossa, cheguei a cuspei Antes de você ver as imagens, por favor, deixa aquele likezão Tamo junto também Se inscreve aqui no canal Que eu tô louco pra chegar a 2 milhões de inscritos E tá demorando muito tempo já, velho Mas, mesmo assim, tamo junto Muito obrigado Se inscreve e deixa o gostei Bom, vamos lá para a primeira imagem Essa daqui é a imagem que a gente viu Lá dentro do... Das imagens que o pessoal mostrou pra gente no Minecraft Live, né? E nela, ela mostrou literalmente isso Que teríamos essas árvores caídas no chão Ele colocou uma árvore meio oca aqui Eu não acredito que vai ser assim, oca Não acredito mesmo, mas... É isso E também temos o cogumelo orelha Cogumelo orelha de pau Pau de orelha Alguma coisa assim, tá, galera? Alguma coisa assim Uma orelha de pau, eu não tenho certeza Mas parece que vai ser adicionado isso dentro do Minecraft E eu acho que vai ser uma das melhores atualizações do jogo Se eles forem realmente atualizar e colocar isso aqui Porque eu achei muito legal E fora também as novas flores Que também apareceu na imagem, tá? Vamos para a segunda parte Esse daqui também já é uma... Já é uma imagem que tipo Eu não tenho certeza se foi mostrada no Minecraft Live Mas eu gostei, tá? E eu gostaria muito que tivesse um bioma nesse estilo, tá? Eu achei que ficou bem bacana Combina muito com o Minecraft Esse tipo de árvore gigante O que vocês acharam? Também curti muito esses cogumelos aqui nas árvores Eu... Eu quero muito que tenha E aqui, ó Vocês estão vendo esse pixel aqui? Parece ser uma... Um... É um vagalume, cara Parece ser um vagalume E aqui temos uma fruta Que parece ser tomate, né? Porque baçã nasce nas árvores Então isso daqui ou é tomate ou é amora Então eu curti bastante E agora temos a última imagem Que é do manguezal, tá? Esta imagem aqui também está muito, muito legal Eu curti demais Eu achei que ficou bem bacana também Não é muito parecido com o que foi apresentado no Minecraft Live Mas mesmo assim eu achei bem bacana também Mas vamos voltar aqui pro Minecraft E olha só o que que é... Como eu falei O que que a gente vai encontrar Nessas novas atualizações do Minecraft, né? A gente vai encontrar realmente As nossas queridas... Deixa eu colocar aqui, ó Aí eu posso colocar... Assim, ó Deixa eu ver se vai funcionar Acho que vai funcionar, né? Eu já fiz isso algumas vezes Pronto, ó Tipo, hum... Será que a gente vai encontrar desse jeito mesmo, velho? Não sei, talvez sim Ou talvez não Mas é assim que a gente poderia encontrar os cucumelos pelo nosso mapa Fora também as nossas árvores caídas dentro do jogo Que eu acho que é uma das coisas que o Minecraft deveria adicionar Mas, se eu não me engano, já tem no Minecraft Eu já vi alguma vez Eu me lembro que tinha no Minecraft Bedrock Edition Mas eu me lembro também de já ter visto no Minecraft Java Em alguma versão Não sei se eles se removeram Mas eu gostaria de ver Eu acho muito legal, tá? É bem nada a ver É uma árvore caída Mas eu acho legal, sabe? Eu acho que no Minecraft falta vida, assim, nos biomas, tá? Mas, enfim O que que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber Um beijão Tchau, tchau E tamo junto Tchau, tchau